Baby, por que tem um telefone tocando? Peraí, tem uma lanterna na minha mão! Telefone tocando, lanterna na minha mão! Eu sou o guarda! What? Ah não, por que eu sou o guarda, baby? O jogo mudou assim de repente! Eu era animatrônico agora! Ah não, eu sou o guarda! Isso não tá certo! Era um jogo sem jump scare! Droga! Oi gente! Hoje nós vamos jogar um game super legal! Mas antes, quero falar pra vocês que eu estou muito feliz! Sabe por quê? Porque eu quero agradecer aos 200 mil inscritos! Graças a você! Muito obrigada! Ah! Então, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo! Porque isso ajuda muito o canal! E para você que ainda não se inscreveu! Se inscreva! Pois só você pode ajudar a Boing Boing Studio a continuar crescendo e a chegar a 300 mil inscritos! Então, aperta o dedinho no like e também se inscreva! Vai lá! Eu espero! Pode ir! Vai lá! E dê o seu like agora! Porque às vezes termina o vídeo e você esquece! Então, dê o seu like! É verdade! E também, siga a Boing Boing Studio no Instagram! Eu deixo recadinhos especiais para vocês lá e que vocês com certeza vão amar! Agora, chega de conversa, Blora! E vamos jogar! Ai, meu Deus! Bibi, aonde eu tô? Na pizzaria, Blora! Ah, não! Blora, eu já disse não tem jump scare! Bibi, quantas vezes eu tenho que te falar! Eu não sou novata nesse jogo! Eu sei que tem jump scare sim! What? Blora, você é um animatrônico! Para com isso! Esse é o plano deles, baby! Como é que é? Você sabe! O plano! FNAF TM! O quê? Dominação Mundial, baby! Acorda! Blora, por acaso você anda assistindo documentários de alienígenas novamente? Não! Quer dizer, às vezes, ontem... Mas, baby! Para de ser medrosa, Blora! Nós temos que jogar esse gameplay! É para o bem do canal! Eu já te falei! Droga! Depois, quando acontecer, não fala que eu não avisei! Ai, meu Deus! Bem-bens são eles! Droga! Blora, eles estão parados! Ninguém vai fazer nada para você! Tem certeza? É claro, Blora! Troca, troca, troca! Podia ser mais colorido esse jogo! É sempre tão escuro esses jogos! E o Bonnie e o Fred tão dourado! Isso é muito esquisito! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Ah, não! Troca! Eu sou o Fox! Eu achei que o Fox andava mais rápido! Ai, assim, andando! Desse jeito, eu vou demorar um ano para terminar esse jogo! Será que a saída é para cá? Podia ter uma porta aqui! E eu saia! Acabava o jogo! Você ia logo comprar pipoca para o Energy! E o Fred digitava logo esse vídeo! Todo mundo ficava feliz! E eu pedi um like! Aqui, pronto! Ah, não! Baby, eu guarda! Ele vai fechar a porta na minha cara! Não! Calma, Ballora! Calma! Você sabe como ele é perigoso! Ele fecha a porta bem no seu pé! E daí a lanterna vem na sua cabeça! Você sabe que ele é maluco! Droga! Ele nem se moveu! O que ele tem, Baby? Ah, Ballora! Eu não sei, não! Baby, olha a cara dele! É! Talvez! Talvez você tenha razão! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Eu disse, Baby! É o FNAF DM! Fizeram uma louvagem celebrou! Igual aos alienígenas! Ah, Ballora! De novo! Para com isso! Tenha paciência! Vai lá e dá um jump scare nele! Droga! Por que? Eu voltei de novo! Eu tenho certeza! Eu terminei esse jogo! Isso é palhaçada! Peraí! Baby! Você tá ouvindo isso? O que, Laura? Esse barulho! Quem tá chamando a gente? Sei lá! É coisa da sua cabeça! É sério! Eu ouvi! Esse jogo tá muito esquisito! Surpreta, motherfucker! Droga! O que é aquilo? Ah não! Ele! Ele que tá chamando a gente! Ah não! Baby, se esconde! Droga! Ah não! Ele tá me vendo ainda! Baby! O que eu faço? Vai lá! Valora, fala com ele! O que? Essa foi a pior sugestão que você já me deu, baby! É verdade! Droga! Eu só tô indo ali pra ter certeza que a janela tá fechada! E ele não vai entrar aqui! Já tem animatrônicos demais aqui dentro! E não tem mais espaço! Pode ir embora! Seu animatrônico monstro! Leforador de animatrônicos bonzinhos! E só pra saber, quem é o animatrônico bonzinho? Eu, é claro! Abre porta, abre! O que foi, Valora? Eu não vou ficar aqui dentro! A única coisa que separa eu daquele animatrônico monstro é aquele vidro, baby! E a hora que ele quebrar, o que você acha que vai acontecer? Game over! Ele vai entrar aqui! De onde eu piscai na gente! Eu não vou ficar aqui esperando! Laura, você não terminou o gameplay! Terminei sim! Abre porta, abre! Três dias depois... Droga! Abre! Sério, Balora, você acha mesmo que vai conseguir abrir essa porta? Baby! Por que tem um telefone tocando? Peraí! Tem uma lanterna na minha mão! Telefone tocando, lanterna na minha mão! Eu sou o guarda! What? Ah não! Por que eu sou o guarda, baby? O jogo mudou assim de repente! Eu era o animatrônico agora! Ah não! Eu sou o guarda! Isso não dá certo! Era um jogo sem jump scare! Balora, essa é a noite do guarda! Como assim, noite do guarda? Você tem que sobreviver durante dois minutos! Sobreviver! Isso quer dizer que tem jump scare! Ah não! Você disse que não tinha! Droga! Sai! Não! Ai meu Deus, meu Deus! Você não pode me pegar! Sai! Ah não! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Baby, eu não sei se eu consigo! Meu Deus! Ele morri! Amei! Se for action's over, Michael, so we have to turn everything to work. Hey, you came back from me. Uh, great correlations that we can't see around traffic. Right now, so, uh, let me just turn it on. Everything works! Baby, I got it! Finally, the door will open and we will go out of this game without jumping jump. It's now! Droga! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês, tchau!